Oi gente! Oi, oi, oi pessoas! Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Simbora em Portugal. Esse vídeo é o primeiro de alguns vídeos que eu quero fazer nesse formato, porque, vamos lá, calma, por partes, né? Quando a gente está se programando para mudar para cá, a gente começa a pesquisar sobre as possibilidades de arrendamento, as possibilidades de localidade para a gente morar, e existe vida em Portugal, fora de Porto, Lisboa e Braga. Essas são três grandes cidades que são muito procuradas por brasileiros. Eu ainda não estive em Braga, mas já ouvi falar que em Braga você esbarra com mais brasileiros do que com portugueses. Mas, enfim, existem outras possibilidades além dessas cidades. Só que são possibilidades que, às vezes, não são tão exploradas aqui no YouTube, e a gente nem sempre, quem vai mudar de país, tem aquela oportunidade de vir aqui antes, de olhar o lugar, de testar, de conhecer, né? De fazer aquela primeira sondagem para, então, decidir, ah, é ali. Não, geralmente isso não acontece. Então, a gente vem muito decidida a ir para um lugar a partir do que nos contam, a partir da experiência de outros, de algumas pesquisas na internet, certo? Então, por isso, nós decidimos começar esse formato de vídeo aqui, onde eu vou fazer um tour breve. Não é nada de tour turístico, não tem nada muito detalhado, nem muito a fundo, porque eu também não conheço a realidade ainda 100% desses lugares. Nós também somos recém-chegados aqui, nós estamos descobrindo as coisas aos poucos, mas com muita vontade de aprender, com muita vontade de conhecer, voltando ao formato do vídeo. Nossa ideia é fazer vídeos em que a gente passei por algumas freguesias, e eu falei um pouquinho sobre essas freguesias para vocês e de, principalmente, é a oportunidade de você enxergar como que funciona essa freguesia em termos de disposição das casas, como que é a rua, como que é o trânsito, como que funciona o comércio, enfim. Te dá esse olhar, certo? Se você gostar desse formato de vídeo, você deixa aqui nos comentários, se te ajudar com alguma coisa, certo? Deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você não perde tempo, já se inscreve aqui. E nós estamos trazendo conteúdo sobre Portugal aqui, em geral, e narrando a nossa vida e o espaço que nós estamos dando aqui em Portugal, certo? E é isso. Hoje a gente começa esse formato de vídeos pela freguesia de Hermesinde. Hermesinde fica relativamente perto aqui de onde eu moro. Eu moro em Gondomar, na freguesia de São Cosme, em Gondomar. O conselho vizinho a Gondomar, um dos conselhos vizinhos a Gondomar, é o conselho de Valongo. E em Valongo nós temos uma das freguesias, que é Hermesinde, e essa freguesia que eu convido vocês a conhecer conosco hoje. Vamos lá! Então, a gente está chegando aqui em Hermesinde. Eu não sei se a gente pode chamar assim, mas eu acho que essa rotunda que a gente está aqui é como se fosse uma das rotundas da entrada, né, Jó? Como se fosse uma das entradas de Hermesinde. Não posso dizer com muita precisão, gente, porque a gente não conhece o todo, né? A gente vai descobrindo junto com vocês, tá? Olha, aí na plaquinha diz que pra colar tem um hospital privado. Aqui nós temos uma igreja. Deixa eu mostrar aqui de lado. Colégio Hermesinde. E o Colégio Hermesinde. Aqui é a igreja. Sempre que eu venho fazer recolha ou entrega de... né, no trabalho como está feito, geralmente a minha entrada é essa daqui. O GPS geralmente me manda por carro, pra gente que vem ali da direção de Gondomar, né? Aqui a gente tem, seguindo na M208, que vai pra o Porto. A gente tá indo fazer uma recolha agora, bem aqui, no MEC de Hermesinde, que fica... Ó, por que é que eu digo que essa aqui é uma das entradas, velho? Esse aqui é que a gente tem o nomezão grandão, Hermesinde, ó. Gostou da minha teoria? Ai, ai. Olha, gente, Hermesinde é uma freguesia do Conselho de Balongo. E como é que a gente poderia dizer isso em português brasileiro, né? Trazendo pra nossa realidade no Brasil, pra contextualizar e ficar mais... mais fácil da gente entender. Ó, pra lá, Balongo e Baguim, Baguim do Monte, que é por onde a gente veio, né? Antes de falar, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Ó. Vocês veem dando uma olhada aqui nessa entrada de Hermesinde, né? Vamos ver. Trazendo pra o português brasileiro, digamos assim, pra nossa realidade no Brasil, é como se Valongo fosse a cidade, o município, e Hermesinde seria um bairro. Olha aqui. Eu tô com o nome dessa igreja na ponta da língua. Não vou lembrar, e aí pra não falar errado, eu vou colocar no vídeo, tá, gente? Ó, nós viemos por Baguim do Monte, que foi essa região aqui que a gente veio. E vamos lá. E aí, de acordo com o site Wikipédia, tá? Que eu vou mencionar aqui, diz que Hermesinde é a menor freguesia de Valongo. Mas algumas informações muito importantes também estão no próprio site da junta de freguesia, aqui de Hermesinde, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Eu acho interessante vídeos assim, porque antes de nós virmos pra cá, a gente tinha muita falta de conhecimento sobre lugares no entorno do porto pra gente morar. Então a gente acaba pesquisando arrendamento só no porto. E os arrendamentos no porto, eles são mais caros. E a gente não tem, às vezes, uma noção de como que essa região no entorno do porto é. Tá? Então, assim, eu não tenho como falar pra vocês com propriedade de como é, como que funciona. Mas mostrar um pouquinho aqui no vídeo e descobrir algumas coisas juntos, nós podemos fazer, né? Já andei por aqui, já fiz entrega por aqui também. Eu particularmente gosto daqui, assim. Todas as vezes que eu venho pra cá pra fazer, pra trabalhar, pra fazer entrega de produto, eu gosto muito dessa região. Eu gosto muito dessa região. Olha, pra colar pro lado de lá, a gente não vai agora, se a gente voltar por aqui, porque eu tô gravando esse vídeo, gente, aproveitando o nosso tempo de trabalho, tá? Mas fica a loja do Cidadão, que é uma região onde se pode resolver muito, que é um local onde se resolve muita coisa, né, Jó? De documentação, certo? Vamos lá. Tem uma árvore de Natal de adolescente que... Ah, a árvore que ficava aqui, é... Mais pra frente ali, né? No Natal, tava muito bonita mesmo. Tinha gente que vinha pra visitar, né? Tem uns pontos de interesse, assim, de visitação, Mas esse não é um vídeo turístico, né? Esse é um vídeo pra... Pra dar um panorama pra quem, de repente, tá pesquisando um lugar, uma possibilidade de onde morar, né, gente? Não tenho como falar por experiência própria. Mas, assim, do que eu rapacei por aqui, ó, eu já disse pros olhos algumas vezes, ah, eu moraria. Moraria, Jó? Sim. E eu vou colocar pra vocês, eu vou pesquisar, e a gente vai falar sobre isso. Ó, o Práculá tem o Fórum Cultural de Hermesinde, as piscinas municipais e o parque urbano. O Práculá é bem searense. Hã? O Práculá é bem searense. O Práculá é bem searense, né? A gente tá indo, é... Agora na saída, digamos assim, em direção à Maia. Uma coisa que a gente não tem noção, assim, antes de vir, a gente pensa que as coisas realmente são bem mais distantes, assim, uma freguesia pra outra, uma cidade pra outra, eu não acho essa distância toda. É um banco milênio. Aqui, né? É, tem tudo. Pra eles é distante, é, tem tudo. Tem comércio local, né? A gente tá indo pro shopping. A gente tá indo pro shopping da Maia. Que eu posso até colocar nesse vídeo, assim, só pra gente ter uma noção de... Fica a 2,4 quilômetros. Olha, o shopping da Maia fica a 2,4 quilômetros daqui. Hermesinde. Tem PSP, tem centro de saúde, tá ali a placa, ó. Mas o que eu ia dizer? Na minha faculdade, por exemplo, quando os colegas perguntam onde eu moro, aí eu digo que moro em Bonomar, eles dizem, nossa, muito longe. Gente, mas não é. Eu chego na minha faculdade em 20 minutos. Então, assim, a noção de distância é realmente outra, né? Pra eles aqui. Mas como eu dizia também, a gente... Eu vou colocar aqui no vídeo, mas pro final a gente vai conversar sobre valores de arrendamento, que eu acho que isso é uma informação muito importante. Aqui. Ó, aqui é um cemitério, certo? Ó, a plaquinha pra lá, Maia. Vamos lá. É porque a gente tem muito, assim, claro que vai muito de região pra região. Tá pronto, daqui a gente já tá saindo na direção da Maia. Aqui eu já não... Já... Já morreu Maria Preá. Vamos dizer, né, já? Ai, ai. Olha, eu só vim na Maia Jali, gente. Viu como é muito perto? Muito, muito perto, Jó. É colado. Olha, a gente faz um comparativo, geralmente, com a nossa realidade do Brasil. E aí eu gosto de frisar, é a nossa realidade. Tipo, o Brasil é imenso, então pode ser que você que esteja assistindo aí, seja de alguma região do Brasil, que seja diferente de onde eu vivia, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma... Na minha cidade, os bairros, eles não eram tão independentes, assim. Por exemplo, no meu bairro mesmo, onde eu morava, eu não tinha banco, eu não tinha determinados serviços que eu tinha que me dirigir ao bairro vizinho, ao bairro mais central da minha cidade. Né? Então, Hermesíndia, a gente pode dizer assim, é uma freguesia muito independente nesse sentido. Você tem tudo, você tem banco, você tem escolas, você tem... Você tem universidade, não pesquisei. É próximo ao shopping, olha aqui o shopping da Maia, que já é o shopping de outro... A Maia é um conselho, né? Olha, gente, do lado de cá, essa daqui, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito, porque a frente é pra lá, mas aqui... Porque a frente é pra lá, mas aqui é a igreja da Tris de Hermesíndia, certo? E aqui é o caminho... Olha, o centro comercial de Hermesíndia, mas aí já era o caminho inverso, é vindo da Maia, do shopping da Maia, aqui pra Hermesíndia, certo? Mais um pouquinho aqui de Hermesíndia pra vocês. Olha. E aí Tchau, tchau. Olha, gente, ali do lado, a loja do cidadão, tá vendo? Ali a loja do cidadão, que é onde se vem resolver alguns documentos. Tipo quais, Joelis? Me ajuda? Tipo... Registro criminal. Registro criminal. O NIF, né? É, mora a NIF. NIF principalmente, é. Principalmente o NIF, exatamente. Que é o que o Brasil ganheira mais precisa se chega. Quando a gente chega, é. Caindo o pedido aqui, gente. Vamos falar sobre mobilidade, né? Assim... A gente já passou por aqui. Sobre mobilidade. Nós temos transporte público aqui em Hermes Indias, certo? Existe a linha de ônibus que faz... Inclusive, tem ônibus de Gondomar pra cá. Enfim, eu não sei dizer a frequência deles e valor de passagem, gente, de bilhete. Mas no site da prefeitura... A prefeitura não, na zona de freguesia daqui, tem os links pra essas informações. E nós temos o trem. Metro é que não tem aqui em Hermes Indias, certo? Mas tem a linha, a estação de trem também. E fora que, por ser muito perto da Maia... Maia é o conselho onde fica o aeroporto. Então, pode-se dizer que é acessível ao aeroporto também. Certo? Vamos falar de trabalho. Que aí você pode perguntar... E tem onde trabalhar em Hermes Indias? Tem onde a gente procurar emprego? Vamos lá. Do pouco que eu pesquisei, né? Primeiro que, por ter um comércio próprio, tem como você encontrar emprego no comércio, né? Mas, vizinho, na Maia, nós temos... Tem o Parque Industrial da Maia, certo? A Ufena também tem algumas indústrias que eu já passei. E aqui são informações de observação, tá, gente? Não é nada científico da nossa pesquisa, da nossa observação, certo? Então, tem como trabalhar também por aqui. Ah, tem como trabalhar... Tem como morar em Hermes Indias e trabalhar no porto? Tem, se você tiver um transporte próprio. Eu acho que pra depender do ônibus demora um pouquinho mais. Mas também não acho que é de um tono inviável, não. Vai ser... Vai depender muito, gente. Vai depender muito de... De onde no porto, dos horários, enfim. Mas também dá pra estudar no porto e morar aqui. Tem colegas meus, na minha universidade, que moram quase em Braga já. Ou seja, bem distante, né? Bem mais distante do que Hermes Indias e vem estudar no porto. Então, enfim... É possível, certo? E os bombeiros voluntários de Hermes Indias. Aqui do lado tem o Santander, ó. Tá, e eu tinha mencionado, gente, sobre universidades e tal, né? Olha, aqui... Justo aqui a gente tem, ó... Esse daqui é um centro de línguas, certo? E aí, o que eu posso dizer? Aqui tem um centro também... Acho que é sem fim o nome. Que é um centro de formação em mecânica e metalomecânica, certo? Eu não identifiquei nas minhas pesquisas... Ó, bem aqui tem, ó. Escola Secundária e Preparatória. A plaquinha, certo? Deve ser pro lado de lá. Se a gente passar em frente a alguma escola, eu ainda mostro pra vocês. Não identifiquei nas minhas pesquisas universidades aqui. Mas, como eu disse, pro Porto tem, que é relativamente perto. Na Maia tem, certo? Ó, nessa avenida aqui, que é a Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, tem também uma espécie, digamos assim, de mini shopping. De um shopping, de um shopping, mini shopping não, de um shopping. Que tem ali o mini preço, ali tem a Rádio Popular, a Oma, tem uma academia de ginástica, que aqui chama ginásio. Ó, farmácia. E nesse sentido aqui que nós estamos indo, vai pra Maia também, certo? E aí, gostou desse passeio por Hermes Indy? Bacana, né? É, como eu mencionei em alguns momentos do vídeo, é um lugar que eu moraria com muita tranquilidade. E a gente mora relativamente perto. As distâncias aqui, a noção de distância que a gente tem aqui é outra, né? Alguns lugares que os portugueses costumam mencionar com a gente assim, não, é muito longe, muito distante. Na prática, eu não considero tão distante assim, claro que isso vai depender de muitos fatores, vai depender do transporte que você tem, não é isso? De onde você vai trabalhar e de outras coisas. Mas eu também mencionei ao longo do vídeo que nós falaríamos sobre arrendamentos nesse lugar, certo? Nessa freguesia. E aí assim, pra trazer um pouquinho do que seriam os valores de arrendamento em Hermes Indy, eu pesquisei em três sites específicos, tá? Que é o Custo Justo, o Imo Virtual e o Idealista, que são sites que nós buscamos, que nós utilizamos pra pesquisar quando nós chegamos aqui e precisávamos arrendar, certo? E aí eu vou trazer pra vocês o valor mais barato de arrendamento que eu encontrei dentro de determinadas categorias, digamos assim. Então vamos lá, eu encontrei um T1 em Hermes Indy por 400 euros, então T1 a partir de 400 euros. T2, eu encontrei, encontrei, ops, quase não sai, a partir de 550 euros, é isso, 550 euros. E T3, a partir de 575 euros, tá gente? Isso é só pra gente pra vocês terem a noção dos valores de arrendamento aqui, eu não tô especificando quais as condições do apartamento, da casa, se é réis do chão, se tem capô, se tem flutuante, se tem aquecimento, não. Só a partir de, pra você ter uma noção dos valores de arrendamento nessa freguesia que nós mostramos, tá bom? E aí, você moraria em Hermes Indy? Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like aqui. Se não era inscrito, aposto que a essa altura você já se inscreveu. Se não, se inscreve agora, tá? E a gente se vê em outros vídeos aqui no Simbora Viajar em Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho